Assalamualaikum Olha só pessoal, estamos ao vivo Ao vivo pelo Facebook Viaje conosco Olha aí o Sheik Até o Sheik Até o Sheik Viaje com a Sheik Até o Sheik, pessoal, você vai perder a ficar de fora? Venha, viaje conosco É um lugar maravilhoso A desculpação, a alegria E acima de tudo a fé em Deus É isso aí, muito bacana Adiós Muito legal, né pessoal Daqui a pouco eu gravei um vídeo, vou mandar aí pra vocês verem Como ficou bacana E ali temos Um monte da tentação fundo Essas lindas e deliciosas Frutas, olha só Digericó, sem agrotóxico Olha que maravilha Meu amigo, Gideãozinho ali Tomando um delicioso suco De O que é isso aí, Gideão? No son No son No son Assim, assim, assim O que é isso aí, Gideãozinho ali